oi gente tudo bem com vocês vamos para mais uma receita para mais um vídeo e a receita de hoje é quibe feito no liquidificador então vamos para os ingredientes para essa receita vamos gastar trigo próprio para quibe eu vou gastar meio pacotinho vou despejar meio pacotinho em uma bacia quantas horas que agora Laura são 8 e 28 8 e 28 eu vou colocar esse trigo de molho exatamente 8 e 28 porque que eu perguntei a hora é porque nós precisamos deixar o máximo possível esse trigo de molho para ele ficar bem massinho que o que faz ele dar liga é o tempo que ele vai ficar de molho e outro detalhe tem que ser em água natural temperatura ambiente não pode ser gelado e muito menos quente porque o que ela na água quente vai fazer o seu tri seu quibe estourar quando for fritar então coloquei aqui o quibe de molho com a água e vamos voltar quando ele estiver já completamente bom vou misturar essa esse trigo na água aqui de molho e vou reservar eu pretendo fazer é terminar ele lá pelas duas horas da tarde no mínimo então quando a gente voltar eu te falo o tempo que gastou para ficar de molho lembrando que o pacote de trigo é 500 gramas e eu coloquei 250 então pessoal voltamos quantas horas Laura 3 e 4 3 horas e 4 né 15 horas e 4 você lembra que na parte da manhã coloquei o trigo para ficar de molho em água fria agora está ele aqui né já molinho escorrido e vamos para a continuação da receita tenho aqui para essa receita as 250 gramas de de trigo né já é amolecido eu separei oito ovos cozido e descascado 5 salsichas inteira 300 gramas de carne moída uma cebola grande picada alho a seu gosto sal ao seu gosto pimenta do reino a seu gosto pimenta curtida a seu gosto e pimenta de cheiro gente deixa eu falar para vocês essa receita eu testei ela duas vezes para chegar a esse resultado para passar com segurança para vocês a maneira certinha e mais fácil de fazer como nós vamos fazer vamos bater primeiro a cebola porque a cebola ela vai deixar um líquido no seu liquidificador aí para depois você bater começar a bater o trigo vou precisar da ajuda de uma colher para estar sempre movimentando os ingredientes dentro do copo porque não pode acrescentar nenhum líquido e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Sempre ajudando com uma colher, ele vai ficar uma pastinha bem molinha, você vai até pensar que não presta, mas depois que você acrescenta a carne, aí ele endurece. A CIDADE NO BRASIL Eu vou despejar um pouquinho dessa massa para trocar o pôr o trigo que ainda não foi batido nem um pouco. Observa que ficou uma pasta mole, vou despejar um pouco dela, só um pouco, porque o líquido dessa aqui tem que dar para bater o outro. Olha só, deixei um pouquinho, despejei mais a metade, agora vou colocar mais trigo sem bater. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, nosso trigo já está batido, agora vamos misturar os outros ingredientes. Bom pessoal, voltamos, meu trigo já está batido, agora vou completar o tempero, vou colocar a pimenta do reino E sal. Sal e pimenta é a gosto. O quibe ele realça muito o gosto, viu? O tempero, então você tem que ter muito cuidado aí com o sal Vamos misturar. Vamos misturar muito bem. Agora colocar a carne que também já está aqui a quantia certinha 300 gramas de carne 300 gramas de carne Eu pedi o lombo moído E pedi para moer duas vezes para ficar bem fininha Agora é com a mão Bom pessoal, já está bem misturadinho, já coloquei a carne, misturei bem Conferi todo o tempero, que é o sal e os outros ingredientes E está tudo ok Agora vamos partir para a modelagem dos quibes Bom pessoal, você vai montando seu quibe agora Essa parte é muito tranquila O difícil nessa receita toda É só bater o trigo Se você conseguir com a facilidade que eu consegui hoje Vai ser tranquilo Aí você forma aí os seus quibes Do seu tamanho, o tamanho que você quiser Pus uma aguinha aqui Para dar uma alisadinha nele Ficar bem lisinho E pronto Se você quiser Se você quiser ele mais grossinho Você pode fazer Se você quiser Isso aí você vai fazer no seu gosto Vê só, fica bem bonito Né? A massa ficou bem firme Boa de trabalhar Tchau 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 ao meio e modelei os quilos, deu essa quantia, olha só, você vê que o rendimento é muito bom porque aqui eu tinha meio pacote só de trigo, então deu essa quantia, agora vamos fritar para ver o resultado final, aí lembrando que esse recheio você pode ficar à vontade, pode, você pode usar a sua criatividade, rechear com mussarela, com queijo prato, com requeijão cremoso, com cheddar, o que você preferir aí, o que você tiver na sua casa, esse meu foi recheado com ovo e salsicha, então depois voltamos com o resultado, já está quente e como eu sempre, a dica que eu sempre dou, vamos fritar primeiro um, quando esse estiver pronto, aí eu sei que o óleo está no tempero de fritar o restante gente, eu errei, é a temperatura do óleo e não o tempero, tá, aí já está bem douradinho o meu aquibe, vou tirar esse e colocar agora outra remessa vou colocar de dois a dois, porque o meu óleo não está muito, é que tem mais ou menos um litro e meio de óleo bem pessoal, você vê que ele já está bem douradinho, aí vamos tirar, isso aqui é o tempo, esse aqui é meio complicado de falar porque é o ponto que você quiser e a hora que você ver que está dourado no ponto que você quer, é porque é o tempo que gastou então gente, ficou pronto o nosso quibe, agora é só experimentar e ver se ficou realmente bom, né, então vamos partir para ver como que ficou isso, ele fica bem suculento, não fica enxertado, então encharcado, né? Agora, olha pra você ver o barulhinho da casquinha, ó. Tá vendo? A casquinha fica bem crocantinha. Isso. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreve aí pra nos ajudar e também compartilha pros seus amigos, seus parentes, pra quem, todos que você conhecer aí, pra nosso canal crescer. Então, ficou aí a nossa dica, né? Do dia, que é o quibe. Você viu que é difícil, mas não é impossível fazer no liquidificador. Se você tem como moer, você moe, mas se não tiver, faça no seu liquidificador que você vai ter também bom resultado. Então, tchau! Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!